Amor Sempre amei Errei em te dizer aquele adeus Senti a desilusão e a saudade em meu coração Agora que recomeça o nosso amor Cinco, afinal, a felicidade Perdoa-me por te haver feito sofrer Tanto assim, meu amor Eu te garanto que o nosso amor Não terá mais tempo Amor 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 Eu te garanto que o nosso amor não terá mais fé